Cara, ela já tem um dono, o preto dela sou eu Sai pra lá, me deixa Para, senão eu opto em você também te conto Sai pra lá, me deixa Cara, ela já tem um dono, o preto dela sou eu Sai pra lá, me deixa Para, senão eu opto em você também te conto Sai pra lá, me deixa A paciência acabou, não dá mais pra evitar Você provocou, agora vai ter que escutar Mesmo que você não goste do que vou falar Vou ter que dizer, pode até brigar Que eu já tô cansado de fingir que não ligo que você vai Pro trabalho com esse rapaz Isso já tá pirando minha cabeça Que eu já não aguento só ficar olhando sem nada dizer Parece que vou enlouquecer Vai, manda esse recado antes que eu esqueça Cara, ela já tem um dono, o preto dela sou eu Sai pra lá, me deixa Para, senão eu opto em você também te conto Sai pra lá, me deixa Cara, ela já tem um dono, o preto dela sou eu Sai pra lá, me deixa Para, senão eu opto em você também te conto Esse é o cara, hein Estourado, né, D'Artana Estourado aqui no Johnny Club Todo mundo curtindo, viu E a música nova tá na boca do povo Cara, ela já tem um dono, o preto dela sou eu Sai pra lá, me deixa Sai pra lá, me deixa Deixa Pra lá, me deixa Você ama Muito bana Amor Amor Amor